O Talmud nos relata um episódio muito interessante Está no Talmud de Yerushalayim Está contando sobre um naufrágio No meio de um naufrágio, um barco em alto mar Com uma ventania terrível, um mar revoltado Revolto E o barco estava quase afundando E todo mundo desesperado no barco E todo mundo lá tinha um só judeu, um jovem Um jovem judeu E o resto todo mundo era de outros povos E cada um pegava uma estatuazinha dele Um Deus dele começava a rezar para ele Gritar para o Deus dele E nada, nada ocorria E o outro rezava e pedia E não acontecia nada Até que eles olharam para o jovem judeu E falaram, você é do povo de Israel Reze para o teu Deus Porque o Deus de vocês, ele escuta nos momentos de dificuldade Como está no Tanar O garotinho abriu o coração dele para Hashem Com toda a força ele começou a suplicar para Hashem E o mar se acalmou, o vento terminou E todo mundo se salvou Chegaram em terra seca Todo mundo foi lá fazer as compras, comprar coisas E viram esse garoto, esse jovem Sentado Ele não foi comprar nada Não foi fazer nada Perguntaram para ele Você não vai comprar, aproveitar Mercadorias, aqui a gente está de viagem Ele falou Um pobre viajante como eu O que precisa comprar? Eles falaram para ele Pobre viajante você Pobre somos nós Assim eles responderam Como assim? Porque vocês são pobres Eles são ricos São comerciantes Nós somos pobres viajantes E não você Por quê? Olha só Parte de nós somos de Roma Deixamos nosso Deus em Roma E o nosso Deus não está com a gente Tem outros que os deuses estão na Babilônia Outros deuses estão na Grécia E os deuses dele tem outro lugar que ele Que os que já levaram o Deus no bolso Pegaram o Deus dele e levaram no bolso Na bolsa, na mala E eles pegaram o Deus dele Cada um pegou o seu Deus E começou a gritar para o Deus Estava de cara a cara com o Deus dele E nada Não respondeu Não vale nada E você? Onde quer que você vá? Então Deus está contigo Você grita para ele Ele te atende Não importa onde você esteja Essa é a história Está escrito realmente no Talmud Um versículo Onde você quer que você vá Você pode voltar a tua palavra para Hashem Ele vai te escutar Ele vai te ajudar Bezat Hashem Mas eu fiquei O que eu achei interessante nessa história Mais do que esse episódio Esse episódio é muito interessante Mas mais do que esse episódio O que eu achei Eu fiquei até um pouco Até abismado Como pode ser Que o pessoal Que viu isso que aconteceu Que quando ele falou Um pobre viajante Falou Pobre não é você não Pobre somos nós Pobre somos nós Que cremos nessas coisas Que não valem nada Você é rico Você tem O Deus do teu lado O momento que você quiser Ele te atende Então por que eles não Por que eles não adotaram O Deus verdadeiro Eles também podem Se voltar para o Deus verdadeiro Por que eles continuam Falando que eles são pobres E que o Deus deles Não vale nada E o teu Deus equivale Por que eles não falaram Olha Se esse Deus que é o verdadeiro Eu me anulo para ele Agora vai ser meu Deus também Eu vou rezar para esse Deus Para o Deus de Israel Eu não tinha resposta para isso Até que me caiu a ficha Eu me veio uma inspiraçãozinha Com muita alegria Eu recebi uma resposta Como uma possibilidade Uma resposta Que no meu entender É uma resposta verdadeira Podem haver outras respostas Eu estou aberto a escutar É o seguinte Existe uma coisa que é mente medíocre Mente medíocre Seria como meridianos fechados Uma pessoa que se fecha E ela não vê a possibilidade De abrir a cabeça Para algo além Algo do realmente Além do que ela Se prendeu Quando eles viram Que o Deus deles não entende Que o Deus deles não escuta Que não vale nada Pobre de nós Nós somos pobres Mas você é rico Eles não viram a possibilidade Eles estavam tão presos Na vida que eles tinham Tão presos Nos conceitos prévios Que eles estabeleceram Que eles firmaram No coração deles Na mente deles Que eles nem viram A possibilidade De extrapolar E se desconectar Com algo além disso Abrir a cabeça Abrir os meridianos Para se apoiar E confiar Em Hashem Eterno Que ele cria E mantém Toda a criação Direto Ele te escuta Em qualquer lugar Me lembrou a história Que eu escutei Do elefante Que o elefante Viu um elefante imenso Amarrado com uma cordinha Na perna Numa estaca E perguntaram Por que o elefante não foge Eu falo Por que ele não foge? Vou te explicar Quando ele era pequenininho Esse elefante Quando ele nasceu A gente amarrou Com essa corda Ele nessa estaca Então ele tentou 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 fugir E ele não conseguiu Porque ele era pequeno Não era tão forte ainda Mas aí ele se Fechou a cabeça Para aquilo Ele acha que não tem como Fugir daquela estaca Agora ele cresceu Se ele Forçar a perna dele A estaca vai voar Para a China Mas ele acha Que não pode Ele está preso Medíocre Mente Medíocre Isso que as pessoas Muitas vezes Se fecham E eles Se apegam A idolatria Se apegam A intermediários Se apegam A uma superstição Sapato virado Vai ter má sorte Pede sorte Para a China Vale mais que 50 milhões De sapatos virados Não vale Isso é toda porcaria Isso é superstição Não vale nada O pessoal bota a fé dela Passar embaixo A escada das ar Pular em cima da perna Não cresce Passar gato preto É aquele sinal Que vai perder Não sei o que Para de botar Pessoal Vamos parar Nós também Vamos botar Fé Com a mente medíocre Com coisas que não tem valor Porque isso dá uma certa alívia Olha Eu estou botando minha fé Em algo que eu sinto Tem que romper Com essas barreiras E se conectar E confiar em Hashem Abrir o coração Abrir os meridianos Abrir a cabeça Para a grandeza espiritual Ilimitada Se conectando Somente com Hashem Tudo de bom